Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando, sou o Eduardo Bittencourt, Miguel Flores, né? Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve aí no canal. E aí, o que vai ter desse vídeo, né? Parece que Guga Noblech passou vergonha no débito, crédito, pix, boleto, tudo que tinha direito, em pleno programa, né? Do Jovem Pan Morning Show, né? Então vamos ver aí, após o break, como é que aconteceu. O acontecimento, pra quem não sabe como aconteceu, foi o seguinte. Guga Noblech falou que o presidente do Brasil, atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, segurou a bandeira dos Estados Unidos, que nós vamos ver aqui, né? Como teve a matéria, né? Que ele falou, que na real ele postou um fake news, que essa é a foto, né? Que depois ainda, o pessoal do Morning Show ainda vai comentar, e aí é que tá o grande mico, né? E o segundo comentário dele também foi outro comentário muito engraçado, porque ele falou que o antigo presidente do Brasil, o Lula, né? Nunca tinha segurado a bandeira de Cuba, né? Então, vocês mesmos podem ver por si, né? Como é que foi a situação, que ficou uma situação muito vergonhosa. Então, como eu digo, ele passou vergonha em todos os modos possíveis. Passou no Pix, no boleto, no crédito, no débito. Como ele pôde passar? Ele passou de todas as formas possíveis e inimagináveis, até no cheque especial. Então, a todos aí, muito obrigado por quem acompanha, e fique aí na íntegra aí com o vídeo completinho pra vocês. A todos, um obrigado, obrigado por quem me acompanha, e, antes de mais nada, não se inscreve no canal e aguenta aí as minhas alfinetadas aí que eu vou ficar dando aí no mundo da política e outros lugares. Falou! Se vocês colocarem no Google, peço pra qualquer um fazer isso em casa, Bolsonaro correndo com a bandeira dos Estados Unidos, vocês vão ver não só ele correndo com a bandeira americana num evento do governo do Brasil, como vocês vão ver o Bolsonaro em outros momentos, não ainda com o presidente, batendo continência pra bandeira dos Estados Unidos. O Bolsonaro tentou colocar o Brasil de trampolim pra uma possível guerra. A gente tá falando de um presidente... Eu não tô dizendo... Se você encontrar o Obama e quiser carregar a bandeira dos Estados Unidos pra agradar o Obama, é uma coisa. Outra coisa é você colocar o país a serviço de uma outra nação. Ou conversando com o Biden... Guguinha, deixa eu te falar uma coisa. Ou o presidente vai entrar numa guerra. É outro nível, não dá pra comparar. Já te pedi aqui pra você mandar ao vivo o caso... Mas sabe qual é o problema? Calma, calma. Eu estou com o Google aberto aqui. E a nossa produção colocou do jeito que você falou. Eu printei exatamente. Estados Unidos. Bonitinho. Tudo bem, mas você não vai achar uma foto dele segurando a bandeira. Eu estou com o Google aberto aqui, exatamente como você pediu pra fazer. Vou abrir a foto aqui. Vou abrir a foto aqui. Agora, o que tem é a foto dele prestando continência num evento nos Estados Unidos. Isso tem. Alguém explica que continência se presta, não bate, e que continência é um respeito a um símbolo, não é submissão. Continência é um ato de respeito. É você dizer que você respeita, transmite respeito a alguém ou a um símbolo. Eu sei que você não está muito acostumado com a questão de forçamento. Não, não. Mas, pelo amor de Deus... Essa foto existe. Tanto é que nós estamos exibindo agora. Eu só vou dizer uma coisa. Vocês se transformaram numa questão sobre como conseguiram desviar. Eu estou falando de um presidente... Não, não. Cadê a foto? A gente quer ver a foto. ...oferecer para Joe Biden e oferecer para... Cadê a foto do Bolsonaro correndo com a bandeira americana? Você falou aqui, ô Guga. Nós só estamos respondendo, querido. Vai ter Bolsonaro com bandeira americana. Guga, deixa esse assunto pra lá. Ficou ruim pra você pra caramba. Vamos girar. Ele não está segurando a bandeira. Ele não está segurando essa bandeira, ô Guga. Nem me vem, não. Vou chamar o VAR. Eu vou chamar o VAR. Sinto muito. Sinto muito. O senhor falou que ele estava segurando a bandeira. Nós aqui, como bons jornalistas, fomos ao Google... O senhor falou que ele estava segurando a bandeira, ô Guga. O senhor falou que ele estava segurando a bandeira, ô Guga. O senhor falou que ele estava segurando a bandeira, ô Guga. O senhor falou que ele estava segurando a bandeira, ô Guga. O senhor falou que ele estava segurando a bandeira, ô Guga. O senhor falou que ele estava segurando a bandeira, ô Guga. O senhor falou que ele estava segurando a bandeira, ô Guga. O senhor falou que ele estava segurando a bandeira, ô Guga. O senhor falou que ele estava segurando a bandeira, ô Guga. Obrigado.